Já não te deixei de amar, pero sinceramente não puedo viver mais desta forma Batou no lábio, rimou no olho, ainda me lembro como se fosse hoje O teu bom dia, que preenchia, esse teu jeito tão doce Disse tantas vezes, ou eu prometo, que nem ouvias nem fazia mais sentido Palavras sem atitudes eu admito, admito, mas falhei Onde evaluro o teu sentimento, porque palavras voam com o vento E fico agarrado a esse momento, momento Então deixa-me mostrar, de novo, que posso mudar, tudo Para que possamos voltar, no tempo, para que possamos ficar, juntos Então deixa-me mostrar, de novo, que posso mudar, tudo Para que possamos voltar, no tempo, para que possamos ficar, juntos Já me tinhas de som, ia dar valor, quando tu vazaste, tu perdiste, tu me deixaste Nem te queria dar razão, só tu na minha mão, e eu sem noção Virava costas, nem queria saber se gostas, mas hoje se cá não existe, e se estou a pagar, ou se tu notas Mas vá lá, se é sincero, eu sei que tu e eu somos compintor e dela Então deixa-me mostrar, de novo, que posso mudar, tudo Para que possamos voltar, no tempo, para que possamos ficar, juntos Então deixa-me mostrar, de novo, que posso mudar, tudo Para que possamos voltar, no tempo, para que possamos ficar, juntos Então deixa-me mostrar, de novo, que posso mudar, tudo Para que possamos voltar, no tempo, para que possamos ficar, juntos Então deixa-me mostrar, de novo, que posso mudar, tudo Para que possamos voltar, no tempo, para que possamos ficar, juntos Então deixa-me mostrar, de novo, que posso mudar, tudo Então deixa-me mostrar, de novo, que posso mudar, tudo